Infelizmente, pessoal, o vídeo ficou sem som do jogo, né? Mas o som do meu microfone tá belezinha. Vai pra não desperdiçar, né? Vou deixar aí pra vocês o teste, beleza? Bora lá então, né, pessoal? Oi, pessoal! Estou aqui de volta com mais um teste pra vocês na placa de vídeo. RX 6600 de 8GB de memória de vídeo GDDR6 em conjunto com o processador Ryzen 9 5900X de 12 núcleos e 24 threads e 32GB de memória RAM DDR4 em estoque a 3200MHz 016 em dual channel, pessoal. Vamos ver como é que o Red Dead Redemption 2 se sai aqui nesse preset, né? Estranho que não saiu a legenda. Que é a dessas configurações aqui. Controle tela. Será que tá aqui na tela as legendinhas? É que legendas tá sim. Quero o nome dos personagens também na legenda. Beleza. Acho que as legendas já tá, mas só que essas conversas lero lero no legenda, não. Essas legendas da história. Aproveitar e mostrar pra vocês as configurações gráficas que eu pré-definí aqui no game, pessoal. Eu coloquei a pré-definição do Harden Unbox. Que é a... Segundo eles, né? É a pré-definição mais... É... Pré-definição mais bonita e mais... É... Que dá mais FPS, né? Vamos ver. Como é que... Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês também, ó. Bom, a resolução é 2560x1440, que é o 2.5K. A taxa de atualização desse monitor é 75 Hz. Tá no baratela cheia. O V5 tá desligado pra gente ver o máximo de FPS que a gente consegue no game. Aqui tá personalizado, né? Que eu fui mexendo coisa por coisa. As texturas eu coloquei no Ultra. O filtro anisotrópico 16x. A iluminação tá no médio. Iluminação global no alto. Sombras no alto. Sombras distantes no alto. A oclusão do ambiente tá no SSAO Ultra. Reflexos tá no médio. Espelhos no Ultra. A água tá no personalizado. Qualidade de volumetria. Qualidade da volumetria tá no personalizado também. As partículas tá no Ultra. Tercelação no Ultra. O FSR tá desligado. Então quer dizer que é o 2.5K real. Que vocês estão vendo aí no teste. O TAA tá ativado no alto. FXAA e MCAA não tá ativado. Aqui nos gráficos avançados eu coloquei a EPI gráfica, o DirectX 12. A resolução volumétrica próxima tá no baixo. Resolução volumétrica distante tá no médio. Iluminação volumétrica tá no alto. Esse Hei Meixing volumétrico tá destravado, tá ativado. Iluminação de partículas tá no médio. Sombra suave tá no alto. Grama tá no médio. Sombras longas tá ativado. O cruzão do ambiente na tela, SSAO, tá desativado. Qualidade da refração da água tá no médio. Qualidade dos reflexos da água tá no alto. Qualidade da física da água tá 50%. Escala de resolução tá desativado. A nitidez do TAA tá no máximo. O desfoque do movimento tá desativado, que eu não gosto disso. O MSAA no reflexo tá 2x. O nível de detalhe de geometria tá 60%. Nível de detalhe da grama tá 40%. Qualidade das árvores tá no ultra. A qualidade do mapeamento de oclusão para lá, que está no ultra. Decal que está no ultra. Pelagem tá no alto. E terceira ação nas árvores tá ativado, pessoal. Como vocês podem ver, ficou uma pré-definição aqui bem balanceada. Segundo o Harder Unbox, é uma pré-definição que você consegue manter uma quantidade de FPS boa e não perde tanta qualidade. Vamos ver como é que vai ficar aqui durante o gameplay, pessoal. Se vocês quiserem pausar o vídeo aí pra ver direitinho. Vou dar uma subidinha aqui devagar pra vocês verem como tá. É isso, vamos dar início então ao gameplay, pessoal. Tô jogando esse game aqui de teste em teste. Vamos ver o que a gente tem pra fazer hoje. Ah, agora sim. Traduziu o que a mãe falou. Por que sua mãe tá me seguindo, gente? O que você quer, mãe? Eu, hein? Dinheiro. O que? Achei que alguém tinha me chamado, né? Aqui tem missão nenhuma, não. Contribui. Deixa eu dar meu dinheirinho que vai ajudar o povo. Dá dinheiro, quantidade. Quantidade. 11 dólares tá bom, viu? 11 dólares nessa época que era um dinheirão, enfim. Agora eu não tô entendendo se eu tenho 1 e 75. Ou se eu... Acho que o que tá dentro do negócio que é 79, né? Provavelmente é isso. Deixa eu ver aqui no mapa se tem alguma missão. Munição. Munição. Virante de não sei o que lá. Comida. Não tem missão aqui, não. Aqui tem missão. O que que é isso aqui? Vai, se eu destino é aqui. Como é que foi marcado aqui, Jesus? Não tem missão. Não tem nada, viu? Espetáculo Tem um traco Trancado aqui, carruagem Na hora que eu não queria Marcar essa bosta aqui De destino Foi marcado Aí É só eu colocar o negócio em cima que vai dar certo Beleza Vamos dar um rolezinho de cavalo pessoal Cadê o Pocotó É aqui o Pocotó Aqui Tá bom Aqui nesse tal de rancho Não sei o que aqui Essas coisas que estão no cavalo Beleza Alisar Tirar a série Escovar Alimentar Conduzir Afagar Tem que ir no rancho de não sei o que Que eu acho que é no H ali Parar de conduzir Como é que se sobe no cavalo? Esqueci já Ah não é aqui Acho que tem um ranchinho aqui Que eu tenho que ir Rancho esmeralda Cadê? Não tá longe Aqui Aqui Isso é um jeito rancho O que é que é isso aqui? Estábulo É Vamos ver 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 Como é que o game está bonito pessoal Essa pré-definição fica muito top Nossa Fiquei contra o som aqui Morgan Nossa Fiquei bonito Viu Que é isso Fim Vamos lá Vamos embora Apocotó Meta o pé Uma coletora Aqui nesse lugar Que tem ladrão Aqui Aí não né meu filho Como é que você vai acertar os outros Com a faca Hein? Mais dois canos Fim O bichão está nervoso aqui Deixa aparecer alguém aqui Para ver Vai tomar pipoco Fim Qual é que o bicho está pegando? Era ladrão mesmo Bem que eu pensei Que tinha ladrão Espalhado aqui Me lasquei pessoal Estava só esperando o sinal Escolheu outra arma Naquela arma ali Ela é boa de perto De longe Certa ninguém não Vamos meu filho Ressuscitou Recompensa Recompensa Que esse encontro Ué Tem que pegar Minha arma aqui No cavalo Aqui No pacotó Armas da cela O que é que eu tenho aqui? Ih Só tem essas duas Escolheu essa normalzinha Aqui mesmo Vambora Pacotó Sacana Cabe Vai que se dá Mãe Corre Corre O bicho está nervoso Então vamos estudar Mãe Corre 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 Vai para a vara Atara Acertou meu Pocotó Zinho Não que escuridão Das grama É essa aqui Não Vai vai Ih Fui para a vara De novo Só quero pegar Uma arminha Gente O povo Não deixa Agora eu estou Na escuridão Total Aqui Vamos Bora Cadê meu cavalo O cavalo morreu Né Tem um cavalo ali Os cavalo livres Que é isso? Cavalo Selvagem Um capocotó O bicho morreu Olha ele aqui Isso aqui não é cavalo Não Inferno de arma Inferno de arma Véia Cadê o búfalo Tá Búfalo Búfalo Os cavalo Não deixa nem Chegar perto Não morre Essa praga Não Vai pegar A pele Do búfalo Aqui Cadê o búfalo Já sumiu Como é que o bicho Daqui O tamanho Some Gente Tomar cuidado Que ele pode Me atacar Aqui Assumeu Deixa eu tomar um tiro Na cabeça Nas costas Pra tudo quanto é banda E não morreu E não morreu E aqui está indo em Mube. O cara está vivo ainda? Nossa senhora. Toma na jaca, maldito, mas também tomei na jaca também, de dois lados, fi. Será que eu consigo ir na maciota aqui? Na faquinha, eu não faço barulho na faquinha. Os caras espertos, eu achei que eles iam vir tentar subir a escadinha ali para pegar eu. Foi porcaria nenhuma. Como é que abaixa? Aqui, olha. Aqui é estranho, tem ninguém aqui, mas cadê o cara que estava aqui? Morreu permanentemente? Olha o cachorro maldito. Olha o cachorro maldito aqui, velho. Você vê que eu dei essa facada no seu cachorro, velho. Olha o cachorro. que eu posso me roubar nesse lugar aqui. Opa, tem uma carroça que vai me roubar aqui. Olha o cachorro. Olha o cachorro maldito aqui, velho. eu acho que tem um na média de uns 10 carinha ali nessa nessa fazendinha aqui e uns 10 capanguinha E aí 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 e não bora embora e vou levar carrocinha com nós E aí E aí E aí não dá não esse cara tá tá rodeando aqui filho vambora vambora pocotó nossa essa distância de visão no ultra ficou muito boa pessoal vai essa aqui você não é uma ciota ali pelas beiradas pega aqui a escavar ali ó esconder atrás dessa pedra aqui ó a luz da lua tá bonita hein eu vou fazer uma explosão aqui né pessoal não sei se sua carrocinha explode vambora carroça nossa senhora esse cavalo bonitão vambora eu podia levar isso aqui é para o nosso acampamento né eu acho que eu vou levar isso aqui no nosso acampamento pessoal eu vou ver aqui onde está o acampamento nosso cadê eu acho que o nosso acampamento está em algum canto aqui nesse buraco aqui aqui mesmo vambora pocotós quebrar aqui para a direita agora eu vou meter o pé que tem ladrão mas que é isso ali o cavalo morto ali que tem treta hein vambora 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 ah vambora 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 Ah, chegamos já Chegamos rápido pra caramba Vira pra contar Aí, vira certo Aí, tá chegando em casa Vai, eu não posso levar o treco não E se eu consigo explodir isso Não Parece que eu consigo explodir, né Vamos ver o fogo aqui, pessoal Como é que funciona? O fogo tá bonito demais O que é isso, gente? O fogo tá bonitaço Pegou um pouco desse aqui, vambora Não dá pra me enxergar mais Que esse aqui dá Tô selando Montar cavalo Não deixa Vai, tá pra lá de Bagdá Onde que é? Onde que é as armas aqui? É ali na frente Criação e aprimoramentos Bolsa Bolsa Não sei o que Olha que legal Não tem dinheiro Doer o dinheiro todo ali Pera, é arma Vai ficar me seguindo agora Ou foi da mãe? Nossa senhora Esse papo coitado Vai beber não Vai só comer com farinha Acho que eu vi arma Acho que eu vi arma Em algum canto Aqui nesse truco Rango Mirante Aqui munição Aqui munição Eu quero armas Batimentos pra vida Vamos pegar munição Aqui atrás dessa carroça Aparece, né? Ué? Cadê a munição, gente? Nunca nem vi Bebe, bebe, daço Inspecionar, dormir, sentar Trocar, o que é isso aqui? Trocar de roupa Depositar armas Não quero depositar arma não Eu quero É, vamos sair fora daqui, pessoal Lá pro lugar que eles querem que eu vou Aqui Aí Sem cavalo vai ser difícil, né? Vou pegar perto desses cavalos O que eles devem mostrar? Eu, como é que eu pego o outro, né? Não quer pegar o cavalo O inferno, hein? Roubar um cavalo na estrada Então esses aqui virou Churrasco Ó, essa manhã, gente Meu Deus do céu Que jogo é esse? Deve ter algum botão pra chamar esse cavalo Vai aqui Ó, em primeira pessoa Que da hora Perninha já era Deve ter algum... Deve ter algum botão pra chamar? 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 Toma, que o bicho é ruim, filho Fui, dá, mas sumiu lá Ela ia correndo, espera que eu vou achar Entendendo o Ceará, o que é o Dias Grana, hein? Vambora, pacotós Sei de nada, não Pessoal, não me acha mais, não O bicho é bravo, é piloto de fuga Piloto de fuga de carroça Lugar longe Deu sorte, bichão, ia passar por cima de vocês Eita, ferro velho Ah, jogar assim na primeira pessoa é bom pra meter bala, né pessoal? Vamos ver se eu achar algum atalho dando sopa aqui A hora que a gente tá mirando aparece um Ah, que a gente tá mirando aqui, não sei o que a gente tá mirando aqui Não! Espera aí que eu pego essa testemunha aí também Tem testemunha aqui não fi Aqui não Beleza, bora, bora Deu outro cara que eu matei na beiradinha ele aqui E tal o cavalo Tal o cavalo morreu Cadê o homem? Não virou churrasco ali, né? Não, isso aqui não tem jeito de pegar nada não, virou churrasco Babaji, ab... Babaji, ab... E aí, beleza Não sai de nada não, meu filho Ah, vamos pegar a água aqui, pessoal Como é que está a qualidade da água Olha que bonita essa água, pessoal Olha que da hora, né? Olha que da hora Dá ré aí, cavalo E aí Ela tentou ver Proialdade com o animal Oh meu Deus do céu Pelo amor de Deus Não existia esse crime antigamente Os caras me metem essa, pelo amor de Deus, meteu essa Proialdade com o animal, pelo amor de Deus Dá 300 chicotadas não é crueldade não, crueldade é só Você colocar dentro d'água Oh Cris, filho do caramba Nossa senhora que tanto de bicho Vamos ver se aqui na floresta vai pesar mais Mas tá se mantendo acima dos 40 FPS aí O tempo todo né pessoal Placa sendo bastante utilizada ali 99, 98, 99% O que é isso? Olha que doido Nossa, mas que lugar longe que eu tô indo Jesus amado Dois anos que eu tô andando e não chego nesse lugar Vai pra cá Vai Passei do lugar? O que a gente acha isso? Tô vendo nenhum rancho aqui Ah, é aqui do lado aqui ó O tal do rancho é aqui Ué, tem rancho nenhum aqui não? O que a gente acha isso? Passei foi há muito tempo do lugar Tô vem counselado Comצo não, vamos embora Tô falando Vamos embora Então, vamos lá. E aí Esse aqui que é esse aqui Entende, foi nada, por que esse cara tá arregaçado assim? Continuar aqui, né? Já tá quase chegando, pessoal Obrigado, pessoal Tinha aquelas casinhas ali, certo? Não, não Tinha aquelas casinhas ali, né? Tinha aquelas casinhas ali, né? Mas não é aqui, mas que diacho de fazenda é essa, gente? Tinha aquelas casinhas ali, né? Tinha aquelas casinhas ali, né? Tinha aquelas casinhas ali, né? Não tem droga nenhuma aqui de novo, hein? Me enganaram Bom, pessoal, acho que já deu pra vocês verem como tá o desempenho do game aqui nesse preset Saiu muito bem, na minha opinião 2.5K Essa placa de vídeo é bem forte, viu? O preço dela, né? Ela saiu muito bem Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostarão do vídeo, deixem seu like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais a ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda, se inscrevam E se já são inscritos, continuem a seguir no canal Porque sempre vão surgir vídeos novos de téticos Unboxed, gameplays Tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre que nós lançamos de novo no canal Vocês vão receber notificação pelo YouTube Falam logicamente que nós lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal Compartilhando os vídeos, façam Desde já, agradeço a maior que vocês tenham me dado no trigado de verdade Já somos mais de 2.600 inscritos aí, graças a vocês E crescendo cada vez mais Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau